Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória, alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor. Novena dos Filhos do Pai Eterno A novena dos Filhos do Pai Eterno foi inspirada nos Atos dos Apóstolos, onde a exemplo dos discípulos e Maria Santíssima oramos durante nove dias pedindo que as bênçãos do Pai Eterno se derramem sobre as nossas vidas. Para bem fazer esta novena, precisamos de humildade, confiança e perseverança, atitudes necessárias para que o Pai Eterno realize em nós sua santa vontade. Vamos iniciar pedindo por solução dos problemas diversos. Que as bênçãos do céu desçam sobre você neste dia, enquanto rezamos essa poderosa novena, que é uma corrente de fé e orações de devotos em todo o Brasil e mundo, para que assim Deus, nosso Pai Eterno, se volte para nós e nos abençoe ainda mais. Hoje nós estamos finalizando um ciclo novenário, mais um ciclo novenário. Nono dia de nossa novena, quando nós pedimos a solução dos problemas diversos em nossa vida. Problemas são fatos constantes, nós não podemos fugir deles, eles sempre aparecem vez ou outra ou sempre. Querendo ou não, em algum momento nós vamos ser surpreendidos por problemas. Podemos precaver-nos de ter problemas. Mas problema é tudo aquilo que nos faz sofrer, que mina nossas forças, que atrapalha nossa vida, que nos tira até mesmo a esperança para muitas pessoas. Por isso, diante dessas situações, meu irmão e minha irmã, precisamos nos confiar a Deus, nos entregar a Ele. E é isso que nós queremos pedir. A graça de solucionarmos os problemas de nossas vidas. São tantos os problemas que aparecem, que a vida nos impõe, que este mundo nos impõe. Mas não se desanime, porque Deus está contigo. E nesta novena, nós vamos pedir ao Senhor que renove os seus pedidos já feitos ao longo de todo o ciclo percorrido, para que assim, na mão misericórdia de Deus, voltada para você e para cada um daqueles que rezam conosco, possamos resolver nossos problemas e alcançar as graças que precisamos. Que você consiga a graça desejada. Que você resolva os seus problemas. Que você alcance a graça de viver a vontade do Pai Eterno, prevalecendo sempre o amor de Deus em seus propósitos, em sua vida. As soluções vão surgindo a partir do momento em que vamos aceitando as realidades e amadurecendo o nosso coração. Por isso, nós vamos nos entregando sem medo aos desígnios de Deus. Vamos, pois, em corrente de fé e oração, amparados, libertados, convertidos, curados, salvos pela misericórdia de Deus, apresentar a Ele ou reapresentar a Ele tudo o que somos, tudo o que temos. Suplicantes. Reze comigo, Pai nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que pela nossa súplica, pela nossa entrega, pela nossa ação de graças ao Senhor, neste nono dia de nossa novena, cada um receba aquilo que necessita. A graça e a vontade soberana do Pai Eterno, onipotente, Deus onipotente, possa prevalecer e descer sobre você e sobre suas preces. É o que pedimos ao Senhor, com fé, amor e devoção. Que assim seja. Amém. Pai amado em Jesus Cristo, diante do seu santíssimo sacramento. Eu vos peço por este meu irmão, por esta minha irmã, que agora comigo reza este último dia deste ciclo novenário. ouvi, Senhor, ouvi, Senhor, eu vos peço todas as preces e necessidades deste irmão devoto, desta filha amada devota. Ouvi e atendei cada súplica, cada pedido, cada intercessão. Cada intercessão. Sabemos, Senhor, que o nosso tempo não é o vosso. mas assim mesmo ousamos vos pedir que apresseis em nos fazer alcançar a graça que tanto necessitamos, que tanto precisa este meu irmão devoto e fiel, esta minha irmã devota e fiel, Senhor. Tente misericórdia, eu vos peço como vosso sacerdote. Olhai pelas suas necessidades e conduzi suas vidas para o bem, para que experimentem o vosso amor e vivam na vossa graça. Desejamos que o Senhor possa olhar por nossas necessidades e conduzir nossas vidas para que tenhamos sempre saúde, libertação, amparo, conversão e comunhão convosco todos os dias de nossas vidas. Que sejamos perseverantes na fé sempre tenhamos a esperança à nossa frente. Confiemos em vossa providência divina e vossa santa vontade seja soberana sobre a nossa e alcancemos assim o vosso poderoso amparo. Só assim sabemos que seremos felizes e preparados e preparados para a graça que nos espera, Senhor. Por isso, vos louvamos e bendizemos, agradecemos e também suplicamos as graças necessárias para a nossa vida e salvação. Amém. Naquele tempo, Jesus disse, Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Meu Pai entregou tudo a mim. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiseres revelar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Com essa palavra de hoje, nós vemos como a sabedoria de Deus ultrapassa a nossa consciência. Muitas vezes, pessoas que estudam a Bíblia, olha só, eu estudei só de Bíblia seis anos, quatro de teologia e mais dois de especialização. Muitas vezes, as pessoas letradas, conhecedoras da cultura, da literatura, dos tempos antigos, das histórias dos povos, muitas vezes, pessoas que têm tanto conhecimento, têm tantas possibilidades na vida, e são tão infantis, pequenas e até mesmo burras para as coisas santas de Deus. Eu dou graças a Deus porque o meu estudo era muito próprio e me colocou nesse caminho por um coração desejoso de Deus desde a infância. O meu estudo sempre me levou a aprofundar essa fé, a aprofundar esse conhecimento, a aprofundar essa palavra. Mas muitos são os que nem estudam as coisas de Deus e até mesmo estudam coisas pagãs e, portanto, ficam questionando, colocando dúvidas, barreiras, dificuldades, e às vezes até impedem a graça de Deus de entrar na vida porque perdem até mesmo a fé. Feliz é aquela pessoa que aprofunda nos estudos a sua incapacidade de compreender os mistérios de Deus. Aprofunda nos estudos a sua incapacidade de conhecer os mistérios de Deus, mistérios insondáveis. Tantas vezes a sabedoria do céu é muito mais revelável e revelada a pessoas que nem estudo têm. Te dou um exemplo. Minha avózinha, meu avô, tantas senhoras, vovós e vovôs, pessoas que não têm nenhum conhecimento livresco, nenhum conhecimento literário, que nunca fizeram cursos grandiosos, mas que possuem por causa de sua fé, de seu amor no coração, uma sabedoria sem igual, incomensurável também, capaz de ensinar o mais letrado dos homens. Ensinar o caminho da verdade, o caminho da luz, o caminho que realmente vale a pena ser trilhado. Tudo isso o padre está dizendo para quê? Para que nós entendamos. Não é um conhecimento intelectual somente que me leva à presença de Deus. isso pode até me ajudar muito. A teologia me ajudou muito, a filosofia me ajudou muito, os aprofundamentos que eu fiz, os livros que li me ajudaram muito, mas a experiência que eu fiz e faço constantemente do meu Deus na oração, na entrega, na escuta da palavra, na meditação, é que realmente me caracterizam como alguém que se abre à sabedoria divina e se permite conhecer por dentro, nos seus limites, nos meus limites, na minha pequenez, na minha finitude, para que eu assim entenda que meu Deus deve imperar, deve reinar em minha vida. por isso Jesus louva, Pai, eu te louvo, Senhor do céu, da terra, porque essas coisas, essa sabedoria foi escondida de sábios, inteligentes e revelada aos pequeninos, porque assim o Senhor quis, através do Filho se conhecesse o Pai e se conhecesse o Pai a quem o Filho quisesse revelar. Meu irmão e minha irmã, que através da oração, e é claro, se você tem oportunidade, procure aprofundar a sua fé, conhecer a sua igreja, conhecer a doutrina da sua igreja, as orientações que a igreja nos dá sobre esses mistérios tão belos que ao longo desses milênios ela tem também aprendido, caindo e levantando, mas procure fazer a sua experiência de Deus numa fé pura, simples, agradável a Deus, num desejo de amar, de viver o bem, se desapegar desse mundo e se entregar à vida eterna desde já, porque aquilo que nós realizamos aqui ressoa no céu. Que o seu bom coração, meu querido, minha querida, seja também agradável ao Divino Pai Eterno. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, com esta oração de glorificação à Santíssima Trindade, nós queremos convidar você a cada dia também a louvar a Trindade Santíssima com a sua vida, não apenas com palavras, mas com atitudes. O bem que nós fazemos, o progresso na nossa vida espiritual, a caridade que nós realizamos para com as pessoas mais próximas da nossa convivência, são a prova de que essas palavras são palavras que vêm do fundo do nosso coração. Então, fique muito atento a isso, às suas palavras ligadas com as suas boas atitudes, com a sua própria vida. Vamos hoje parabenizar também Dom Augusto Alves da Rocha, ele é Bispo Emérito de Floriano, no estado do Piauí, e faz aniversário hoje, ao lado de Dom Ângelo Domingo Salvador, Bispo Emérito de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Um abraço bem forte para os senhores, as bênçãos do Pai Eterno e a certeza de que com o seu trabalho, o seu ministério à frente dessas dioceses, das quais hoje os senhores são eméritos, que o povo tenha recebido muitos frutos da sua atuação e da doação de suas vidas. Um abraço também para quem hoje faz aniversário e vamos com muita piedade invocar o nosso anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Bem, o testemunho de hoje veio da cidade de Teófilo Otoni, Minas Gerais e foi a Patrícia Meireles quem nos enviou uma mensagem no portal Pai Eterno. Em 2017, estava assistindo a missa do Divino Pai Eterno junto com minha mãe e de repente o Padre Robson falou sobre o sonho de ser mãe. No momento, fiquei arrepiada e tive uma emoção muito forte. Quatro meses depois eu estava grávida, realizando um grande sonho meu e do meu esposo. Durante a gestação não foi fácil, pois tive vários enjoos, problemas nas artérias uterinas e no final pré-eclâmpsia. Porém, com fé, acompanhava a novena todos os dias e passava água benta na minha barriga, pedindo proteção. Assim, minha filha Heloísa nasceu linda e saudável graças ao Divino Pai Eterno. Obrigada pela graça alcançada. Amém. Olha só, imagine só o poder da palavra. O Padre Robson mencionou essa possibilidade e a nossa irmã foi agraciada pelo poder do Pai, que é o Pai que doa a vida, que cria tudo o que existe e agora ela pôde ser mãe por obra da fé no Divino Pai Eterno. Você que se encontra na mesma situação, peça com muita piedade, com muito amor. E agora vamos com o Padre Robson nos consagrar a esse mesmo Divino Pai Eterno que nós invocamos aqui com muita piedade, com muito amor a cada novembro. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias para que vivam em paz e harmonia. Nossas casas para que sejam iluminadas pela vossa presença. Nossas alegrias para que sejam santificadas pelo vosso amor. Nossas preocupações para que sejam acolhidas em vossa bondade. Nossas doenças para que sejam remediadas com a vossa misericórdia. nossos trabalhos para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa igreja pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho. Dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Bênçãos e graças hoje e sempre no Divino Pai Eterno. Vamos agora apresentar ao Senhor, depois de nos consagrar a Ele, nossas intenções, aquelas que você me enviou, me envia sempre, aquelas que você responde na minha carta, que eu mando para você, que é associado, Filho amado de Deus Pai e evangelizador comigo, aquelas intenções que agora estão sendo apresentadas diante dos céus, diante do Senhor, nessa comunhão, nessa corrente de oração. As que você mandou pelas redes sociais, pelo e-mail, aquelas que você tem colocado sempre diante de Deus nas orações e aquelas que agora são apresentadas. Vamos pedir essa bênção ao Divino Pai Eterno. Pai do Céu, nós vos apresentamos estas intenções desejosas da vossa graça e da vossa bênção. Nos pedimos que nossas famílias sejam abençoadas, convertidas no vosso amor, que aqueles que passam, Senhor, por dificuldades financeiras, estão endividados, aqueles que no trabalho não estão se sentindo bem, nos seus negócios não estão bem, encontrem com serenidade, luz e paz o caminho certo de suas vidas. Os que estão doentes, seja no corpo ou na alma, Senhor, passando por dificuldades, dores, angústias, depressão, encontrem-se com a saúde, a restauração no corpo e na alma também. Aqueles que têm um coração duro, difícil, aprendam o caminho do perdão, da reconciliação. Senhor, vos pedimos a graça daqueles que passam por dificuldades na vida, que tenham sempre proteção contra as insídias do maligno e estejam sempre protegidos em todos os passos que derem. Que o maligno nunca tenha poder sobre nenhum de nós, ó Divino Pai Eterno. Que nessas orações perseverantes que fazemos, Senhor, encontremos sempre o caminho da conversão, conversão constante, oração constante e perseverante. Que aqueles que estão acorrentados nos vícios, nas condutas que não vos agradam, encontrem o caminho da libertação definitiva. Que os nossos irmãos idosos, idosas, que eles sejam abençoados, consolados, pacificados, que sejam sempre abençoados e possam dar testemunho do vosso amor. com serenidade, paz e longevidade. Que os problemas diversos de nossa vida, ó Pai Santíssimo, encontrem solução, porque confiamos em vossa graça, em vossa misericórdia e nos confiamos a vós. que todas estas intenções, que todas estas intenções alcancem os céus, cheguem aos vossos pés e retornem como bênçãos, sobre nossas vidas. amém. abençoando esta água, abençoando esta água, abençoamos também a sua água em comunhão com tantos que abençoam a água que está na frente do rádio, do televisor, do computador, aqueles que pedem esta bênção. Vamos juntos rezar nessa corrente de fé. Estenda a mão sobre a sua água e vamos juntos rezar. Se você não a tem, reze também reforçando a nossa oração. Ó Deus da vida, Deus de bondade, Deus fiel, renovamos a nossa fé, esperança e amor para convosco. Vos suplicamos pela vossa misericórdia e no poder do Espírito Santo que esta água agora apresentada por este meu irmão, por esta minha irmã, seja abençoada e seja também fonte da vossa bênção onde ela for aspergida, passada, quem dela tomar. Senhor, que ela seja fonte de saúde, conversão, libertação, solução de problemas para que assim nos lembremos que a vossa graça está em nós e quer operar em nossa vida. Portanto, que ela purifique, santifique, renove todos aqueles que dela recebendo com fé invocarem a vossa proteção, ó divino Pai eterno, porque confiamos em vosso amor. Que assim seja. Amém. Vamos beber nossa água santa, pura, a água do divino Pai eterno. Faça a sua oração. Faça a sua oração. Amém. 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 Amém.